A Amazônia foi um dos temas centrais da reunião do G7. O tema ganhou manchetes no mundo inteiro e eu vou analisar esse assunto por vários ângulos, trazendo também diferentes pontos de vista. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou mostrar o que os líderes do G7, afinal, falaram sobre os incêndios no Brasil. Também vou abordar como evoluiu a resposta do governo brasileiro às queimadas. O terceiro ponto desse vídeo vai ser sobre os interesses comerciais que existem nessa polêmica. Por fim, vou trazer para vocês o que alguns especialistas estrangeiros acham sobre essa tese antiga, que ensaiou um retorno de que a Amazônia seria um bem comum universal. Para começar, o que os líderes do G7 disseram? A reação internacional mais forte veio do presidente da França, Emmanuel Macron. No dia 22 de agosto, ele postou no Twitter uma imagem antiga da floresta amazônica pegando fogo e escreveu Nossa casa está queimando literalmente. Ele chamou os incêndios de crise internacional e convocou os países para discutir o problema na cúpula do G7 na França entre os dias 24 e 26 de agosto. Na ocasião, Macron recebeu apoio do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e da chanceler Angela Merkel, da Alemanha, que toparam abordar esse tema na cúpula. Mas Macron também foi bastante criticado por usar uma foto antiga no tweet. A imagem da floresta que ele postou era de 2003. Bom, não faltaram imagens antigas e desinformação no que se tornou um movimento global nas redes sociais. Mas vamos lembrar que o uso de foto antiga não é monopólio do presidente francês. Jair Bolsonaro publicou no seu Twitter uma foto antiga publicada na internet pelo Ministério da Defesa para ilustrar a ação das Forças Armadas na Amazônia no combate ao fogo. Bom, voltando ao ponto central, pouco depois daquele primeiro tweet, o presidente francês subiu o tom ainda mais. Em nota, o Palácio do Eliseu disse que o presidente Jair Bolsonaro havia mentido para Macron na cúpula do G20 no Japão em junho sobre seus compromissos com o meio ambiente. E as declarações fortes do presidente francês não pararam por aí. Ele ameaçou não ratificar o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia por causa da postura do governo brasileiro em relação aos incêndios na Amazônia. Só para lembrar, esse acordo, que foi amplamente anunciado como um triunfo do governo Bolsonaro, deve gerar um aumento de 87 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos, segundo estimativas do Ministério da Economia. E já na reunião do G20 em Osaka, que eu acompanhei, havia fortes faíscas nessa relação entre Brasil e França. A Irlanda também acompanhou a França essa semana e ameaçou não ratificar esse acordo. E a Finlândia, que está na presidência rotativa da União Europeia, sugeriu que o bloco interrompesse a compra de carne brasileira, porque a pecuária ilegal estaria entre as razões do desmatamento na Amazônia. Mas outros países criticaram a ideia de acabar com o acordo do Mercosul e boicotar produtos brasileiros. Foi o caso de Espanha, Alemanha e Reino Unido. Embora todos eles também tenham manifestado grande preocupação com os incêndios. A Alemanha também disse que impedir o acordo entre Mercosul e União Europeia não é a resposta apropriada ao que se passa no Brasil. E logo no início da cúpula do G7, no sábado, a gente já conseguia ver uma mudança de postura por parte do governo francês. Em pronunciamento, Macron disse que o assunto incêndio seria discutido para que os países pudessem analisar formas de auxiliar o Brasil e outras nações onde também ocorrem graves queimadas. A situação é grave, por exemplo, na Bolívia e no Paraguai. No domingo, o presidente francês anunciou que o G7 decidiu ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia o mais rápido possível. Foi, inclusive, anunciado uma verba de 20 milhões de euros. E ao defender esse auxílio, Macron ressaltou que respeita a soberania dos países envolvidos. Ou seja, não se falou mais em sanções comerciais ou em boicotes a produtos brasileiros, mas sim em ajuda. Houve uma clara mudança de tom. Da parte do Brasil, também houve uma mudança significativa de postura. A primeira reação de Bolsonaro que ganhou destaque foi a demissão do diretor do INPE. Um segundo momento, que gerou bastante destaque no mundo, veio quando o presidente Jair Bolsonaro, sem mostrar qualquer prova, sugeriu que ONGs poderiam estar por trás dos aumentos nos incêndios em retaliação pela redução de verbas do governo. A declaração pegou mal e foi amplamente noticiada no exterior. Diante das primeiras manifestações de Emmanuel Macron, o presidente brasileiro disse que o francês estava usando um assunto interno do Brasil para ganhar proveito político. Ainda teve esse comentário do presidente Bolsonaro, publicado no Twitter, sobre a esposa do presidente francês. É triste, mas é triste primeiro para ele e para os brasileiros. Então, eu penso que as mulheres brasileiras têm, sem dúvida, orgulho de dizer isso de seu presidente. Eu penso que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco orgulho de ver seus comportamentos e eles esperam, quando somos presidente, que se comportem bem ao lado dos outros. E como tenho muita amizade e respeito pelo povo brasileiro, espero muito rapidamente que eles terão um presidente que se comporta à altura. Agora, depois da forte pressão internacional de protestos no Brasil e também da insatisfação de uma parcela influente do agronegócio, o governo brasileiro mudou o tom. Bolsonaro se reuniu com ministros, autorizou o deslocamento de tropas do exército para auxiliar no combate às chamas e liberou R$ 38,5 milhões para o Ministério da Defesa. Na segunda, o presidente tuitou que, desde o princípio, buscou o diálogo com líderes do G7. Ele também disse que o Brasil é comprometido com o meio ambiente e agradeceu aos chefes de Estado que o ajudaram a superar a crise. Por outro lado, o ministro Sérgio Moro anunciou que a Polícia Federal vai investigar o episódio que vem sendo chamado de Dia do Fogo, que seria uma manifestação de fazendeiros que teriam incendiado uma BR no Pará no dia 10 de agosto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao relaxamento da fiscalização do Ibama. Ou seja, também houve no Brasil uma relevante mudança de postura, apesar de o governo ter sido muito criticado pela demora em tomar providências no combate aos incêndios. A gente estava falando de ânimos apaziguados quando o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse que o Brasil não ia aceitar a oferta de ajuda oferecida pelo G7. A gente revira a volta e eu estou hoje fazendo várias participações ao vivo em programas de TV e rádio em inglês da BBC para explicar o que está acontecendo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que, na verdade, o Brasil pode aceitar essa ajuda oferecida pelo G7, mas só se o presidente francês Emmanuel Macron voltar atrás do que o Bolsonaro chamou de insultos e sugestões de que a Amazônia não pertenceria ao Brasil. Bom, hoje o presidente francês disse que existem outros países que compõem a região da Amazônia que querem receber esse dinheiro, inclusive ele falou que quer mandar os recursos o mais rápido possível para a Colômbia e Bolívia e para regiões do Brasil que queiram aceitar esse dinheiro. Ele também disse que existem, sem citar o Brasil especificamente, ele disse que existem países que confundem soberania com agressividade. Bom, essa polêmica está, pelo visto, longe de terminar e a gente vai atualizar tudo nos comentários desse vídeo. Agora, de volta ao vídeo. Próximo ponto que eu vou abordar é comércio. Um ângulo importante na análise do que aconteceu essa semana diz respeito aos interesses comerciais que sempre também estão em jogo, tanto em críticas como em promessas de ajuda ou ameaças de sanções ao Brasil. Eu conversei, por exemplo, com o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, e na opinião dele, a comunicação falha do governo abriu caminho para que competidores do Brasil no mercado internacional usassem a questão ambiental contra produtos brasileiros. Vale lembrar que França e Irlanda, que foram os mais enfáticos em defender a derrubada do acordo entre Mercosul e União Europeia, são alguns dos principais competidores europeus do nosso país no setor agrícola. A França é a nação mais forte da União Europeia na agricultura, e a Irlanda compete com o Brasil na exportação de carne. A disputa é antiga, ou seja, na visão de Augusto de Castro, o governo acabou abrindo caminho para criar uma imagem negativa do Brasil quanto ao meio ambiente, a ponto de tornar a agricultura brasileira alvo de potenciais sanções, boicotes ou derrubadas de acordos comerciais. Agora, claro que as críticas ao Brasil não foram feitas só por competidores diretos e tão longe de se limitar a interesses comerciais. Vários países que não têm interesse comercial imediato em prejudicar produtos brasileiros criticaram fortemente a postura do governo em relação aos incêndios. Agora, é importante considerar que interesses comerciais existem sempre e que é preciso estar atento a isso. A Amazônia e seus recursos minerais, por exemplo, despertam interesse e o próprio governo brasileiro busca esse tipo de investimento. O presidente Jair Bolsonaro mesmo disse que a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos como embaixador teria como um dos objetivos atrair mineradoras americanas para a Amazônia. Por fim, eu vou falar de outra questão polêmica que veio à tona, a tese de que a Amazônia seria um bem comum. Esse discurso parece ter ganhado força na última semana, embora não seja novo. O termo bem comum foi usado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no pronunciamento de lançamento da cúpula do G7. O jornal francês Le Monde, um dos mais importantes do mundo, também recorreu ao mesmo termo usado por Macron em editorial intitulado Amazônia, um bem comum universal. Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil, a braspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e porquê. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombola, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. O meu colega Luiz Barrucho, também da BBC News Brasil, fez uma reportagem sobre isso e entrevistou os professores Antony Pereira, do King's College, em Londres, e Christopher Sabatini, da Universidade de Colômbia. Antony Pereira diz que as ações do governo alimentaram a ideia de que a comunidade internacional deveria cuidar da Amazônia. O professor americano Christopher Sabatini concorda e afirma que Bolsonaro poderia ter evitado essa ampla reação internacional se tivesse agido para combater o fogo de imediato, em vez de reagir criticando ONGs e minimizando os incêndios. Mas tanto Sabatini quanto Pereira rejeitam a tese de que a Amazônia seria um bem comum. Para eles, a soberania do Brasil sobre a floresta não deve ser questionada. Sabatini também destaca que ninguém pensou em punir a China por ser uma das maiores poluidoras do mundo, nem os Estados Unidos por terem saído do Acordo de Paris. Ou seja, para os dois especialistas, a situação da Amazônia é grave, merece atenção da imprensa internacional e preocupação de outros países. Mas, na visão dele, não é o caso de impor sanções a produtos brasileiros ou questionar a soberania do Brasil sobre a floresta. A gente vai continuar acompanhando esse tema, sempre trazendo diferentes pontos de vista. se você gostou do vídeo, assine o canal da BBC News Brasil no YouTube e deixe o seu comentário. Até mais!